Eu também quero dizer para vocês que vocês, o pessoal do Porto do Tensílio está de parabéns com essa grande obra que foi feita neste povoado e quero aqui só ter uma parabenizar a comunidade e o grupo Mário Jorge que realizou esse sonho dessa comunidade. Quero também aqui neste momento parabenizar a TV atual pelo belíssimo trabalho que vem feito neste período passado e do momento. Quero neste momento desejar um feliz ano novo para todos os moradores dessa comunidade e em especial para todo o povo de Esperantinópolis. Quero neste momento desejar a todo o povo desse município um feliz Natal, um feliz ano novo e que realize todos os sonhos. Quero também neste momento dizer aqui que aqui era um sonho do meu irmão, que Deus o levou, mas que Deus sabe o propósito, fez, mas ele está aqui junto com nós na certeza que esse era um sonho dele e eu tenho certeza que ele está em bom lugar. E o meu muito obrigado e até uma outra oportunidade. Ok, valeu. Elias, vou conversar com mais um morador, ele que não é morador aqui no povoado Porto do Tencílio, mas que praticamente vive aqui todos os dias, vive o problema dessa comunidade que era um problema de água, a mesma tomava água do rio Mearim e agora a questão dessa água vai acabar do Mearim e sim a comunidade vai tomar água potável e a questão também da lata d'água na cabeça, né Elias? Com certeza. Essa comunidade, já vim esperando isso há muito tempo, tinha muitas promessas de isso acontecer, um poço nessa comunidade e hoje as famílias estão ansiosas porque o rio Mearim, apesar de ter muita água, mas é uma água que não é sadia, né? Causa muitas doenças nas pessoas. E as famílias hoje estão de parabéns, como eu já falei antes, né? Por ter uma água potável na sua casa. Aqui há alguns dias uma torneira em cada casa, vai ser bem diferente. O poço, para a felicidade da comunidade, é um poço jorrante? É, é um poço jorrante, a gente já observou, muita água e uma torneira na sua cozinha, mais tarde um banheiro também, aí vai acabar de completar a ansiedade dessas famílias daqui do poço do utensílio. Ok, obrigado. E aí, rapaz, a desgraça dessa não que eu botei. E aí, rapaz, a desgraça dessa não que eu botei. E aí, rapaz, a desgraça dessa não que eu botei. E aí, rapaz, a desgraça dessa não que eu botei. Obrigado. 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 É. Aí aí. Jogou o salão no mato. ய Tem hora que começa com o companheiro, né? É, exatamente. E aí o que acontece com o João Vieira não acontece nada. É verdade. Olha o lado aí só, é. Olha o que ficava aí. Eles estão transportando para um povoado aí, né? Aí eles botam aí a canoa, levam. Aí deve ser alguma construção. Aí, fora as águas, se você tiver, só que o quanto faz o que tem. E aí, a poligação, ele é no último. Eu estou no último. Mais de lente. Mais de lente. Amigo, aqui fora da manhã, eu vou ficar aqui, agora eu vou morar. Doutorado. Alguém, eu vou ajudar muito. Exato. Tudo, né? Aí, o bairro, ela vai voltar. Aí, o bairro de naranja, o bairro, ela vai voltar. E aí, o bairro dente. Lá vai voltar. Música Eu não conheço ele não Ei, ei, gordo Ali é o vice, quer? É vice, quer? É, vai ter cabelo Eu não entendi Eu não entendi Só pega fora Não pega nada Pega nada Só pega fora Ela não mata nem nada Só mata Só mata Já AQ compliance Qual é a Fish Que Lex ... ... Isso Esquece ... Ele não sabe o que está sendo filmado. Ele bota até o copo cheio dele. Ele não sabe o que está sendo filmado. 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 Música Vou mostrar logo A gente tem uma imagem aqui agora De como é a vida hoje Doce todo o ribeirinho Que vive lavando louça Roupa nas notas do rio E para que não Futuramente podemos mostrar qual vai ser a vida deles quando passar a ter a água sanalizada em casa, a água na perneira. Então, a gente está mostrando uma imagem para que sejam futuramente a mostrar uma outra imagem de como que vai ser, para ter o antes e o depois. E aí, eu te desejo que o ratão com o suco e pegue a churra do neguinho. E aí, eu te desejo. 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 Eu te desejo. E aí, 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 eu te desejo. Eu te desejo. E aí, eu te desejo. E aí, eu te desejo. Eu te desejo.